Minha galera é o chuchus. Que? Chuchus. Que, 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 isso é que? Chuchu? Ah. É um, chuchu é um legume, não é um legume? Cara, eu não sei, é um legume, é uma fruta? É uma leguminosa. E o nome da comunidade é chuchu. É chuchu, porque aqui no Brasil a gente chama a galera que a gente gosta de chuchuzinho. Nunca me chamaram assim. Pessoal, vocês não me gostam? Eu juro, eu desisto de chuchu. Ai, que isso, Manu. Ah, para de me iludir. Ai, Manu. Ah, para. Mas você tem linguiça? Mas você tem minha linguiça? O que?